Hoje eu quero falar de Deus Pai, não só o Deus Pai que ama, que abraça, que faz carinho, que nos supre nos momentos de dificuldade, mas eu quero falar do Deus Pai que deixou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, pelado, sanguentado, dilacerado, se esvaindo, triste, o que não teve nenhum pecado. Esse Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa da minha e da tua vida, por um amor de Deus tão grande que mandou o seu único filho para a cruz a perdoar o meu pecado e o seu pecado. Pecados, sim, existem pecados. Deus não é só o Deus que nos abraça, que massagia nosso ego, não. Deus é um Deus que tem regras, ele é um Deus Pai que disciplina o seu filho. E hoje a gente vai falar na primeira série de Deus Pai de 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Se você quer ouvir essa palavra completa, clica no link daqui da bio, ok? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.